E aí você, de boas, mas de boas mesmo, uou. Que bom então! Eu sou o Vimas, e começo agora mais uma pausa para esse P. A melhor maneira de recuperar os seus soul points gastos e assim não correr o risco de se tornar um zumbi. O risco sério é conhecer pelo menos três pessoas na semana passada que se tornaram zumbis. Pois é, tá meio escuro, né? Eu tô aqui me sentindo a própria noite. Eu sou a noite! Acontece que no vídeo passado queimou a lâmpada do meu abajur e eu pus uma lâmpada 110 nele agora, só que não ficou bom. Eu fico muito... muito brilhante. Eu pareço o Edward, resumindo aqui o que tá acontecendo com essa lâmpada. Então... acho que tudo bem, né? Eu gravar sim? Ficou muito ruim? Qualquer coisa você me fala, tá? Por ora, estou muito preocupado com o meu acordo aqui com a Gravity e com a Level Up Games. Como nós aceitamos esse contrato todos os dias antes de jogar, aliás, mais de uma vez por dia às vezes, né? Depende de quantos logins você realiza. Eu nunca sei se eles inseriram uma cláusula a mais. O quê? Você não me diga que não lê seu contrato todas as vezes antes de logar. Eu não acreditaria. Deixa eu parar de ser chato e só concordar, né? Convido-lhe hoje a me acompanhar a Rune Midgar, o mundo de fantasia medieval de Ragnarok Online. Hoje estamos do BRU, o Brasil Ragnarok Online, né? O servidor oficial brasileiro, na sessão de acesso gratuito. Thor. Deixa eu arregaçar minhas mangas gamers aqui. Meu braço não pode ter nenhum impedimento em seu deslizar, assim, na condução do mouse. Pois é, tem várias técnicas gamers que eu quero passar para vocês hoje. Pro gamer aqui. Obrigado. Percebam, o Red Link é o primeiro, será, né? O primeiro cavaleiro dessa conta. Quais classes que eu tinha me negado a fazer até o momento? Cavaleiro e caçador. Por quê? Porque são classes com um desempenho muito bom. E são classes? Não, o cavaleiro é caro, sim. Mas o arqueiro, progredindo para caçador, aprendiz transcendental, arqueiro transcendental, atirador de elite, sentinela... Essa deve ser a melhor classe na relação custo-benefício dentro do Ragnarok Online brasileiro. Então, se você é iniciante, guarde isso em sua memória. O boro também, a evolução feminina do ninja, é uma seríssima opção. Deixa eu tentar ficar de frente. PARO DEU! Eu tinha me esquecido que tinha dado esse nome pro pórem. Sigam up! Que pequena criatura viu! Eu peguei já as missões da Luna e do Sr. Foldin ali. Será que se diz Foldin ou será que é Foldan? Não faço ideia. Também me registrei nos quadros do Grupo Éden. Tudo isso enquanto ainda tinha luz, eu acho. Veja só que emblema bonito! Hoje, o que nós faremos? Xolê! Está aqui nas letrinhas amarelas. E o Ragnarok Online parece ter copiado de outros MMORPGs aí. Ao Tio! Hum... Treinamento de espadachim. Para continuar esse treinamento, precisamos antes do nível 18 de base. Quanto ao guia de culinária... Ah é! A gente ficou! Tinha que completar essa missão lá do Instituto do Aprendiz. Visitamos a cozinha e pegamos a missão de produzir uma maçã do amor, não era? Algo assim. Para tanto precisamos de uma maçã e um trivo. Eu estava até começando aí, aqui no mapa Arredores de Slud. Matar uns monstinhos básicos, como Borens. Como... Que mais? Lunáticos, Fabris, Pulpas. E aí eu percebi que já tinha pego o nível 10 de classe e não precisava de nada disso. Só que agora, nesse nível 6 de base, ainda estamos muito fracos, eu acho, para sair atrás de grupos. O que eu farei muito em breve, me dirigindo para a cidade de Payon. Por hora, eu vou para o solo mesmo, aqui no mapa a oeste de Slud. Caçando aquilo que eu já relatei a você. Aqueles monstrinhos mais básicos do Ragnarok Online. Que eu acho que essa série de vídeos, o vídeo proibido do Ragnarok Online, não poderia passar sem que nós explodíssemos mais uns Porens, uns Fabris. Uma Pupa, quem sabe não cai carta Pupa. Uma carta sempre tão valiosa nesse jogo. E, eita! Gatinha mãe rosa. Ah, ela me bufou! Ela me deu impulso de Arclose. Não sei se conhece Arclose, mas esse é um dos bichos mais impossíveis nesse jogo. Estou muito contente. Me sinto com poderes aqui. Sofram Porens. Estou um pouco triste pelo meu bebê Poren ter de assistir isso. O que ele está dizendo ali? Se sentir que seu dano está baixo, procure pesquisar mais sobre sua classe. Oh... Acho que não existe nada mais humilhante do que receber dicas de jogo de um bebê Poren. Ele não é um Poren, você se esqueceu? Ele é o Dio! Eita, estamos quase chegando em Pronteira, né? Vejam só, ali é o Norte. Não quero ir para a Pronteira agora. Preciso inventar uma voz para esse meu Poren. Digo, para o Dio. Talvez aquela voz fininha da abertura de Tokyo Go. O que você acha? Eita, olha os quadrados aí de cor diferente. Gravity, conserte! Se um monstro estiver 15 níveis abaixo de mim, ele dará menos experiência, o senhor Dio. Obrigado por me informar. É a tabela da experiência do jogo Ragnarok Online. Aliás, muito importante conhecê-la. Conhecendo a tabela de experiência e conhecendo o atalho ALT mais aspas, você tem o poder de apertar TAB e escolher onde você prefere o par, sair do caminho dos grupos, fazer o seu próprio destino. Olha só, tem um mapa aqui que tem bastante Pupa, que é um monstro de nível 4. Eu podia estar lá, mas estou aqui. Estou aqui sofrendo. Eu nem sei onde eu estou. Estou aqui. Oh, oh, Pupa Itabaya! É um Gengoku de Deus. Ah, Efect. Vou deixar o jogo mais bonito. Apesar de que eu gosto muito de jogar com os efeitos desligados. Aí é um gosto pessoal, né? Depende de um para outro. Gosto de ver o jogo em si e não tanto brilho. Tem também aquele barra-fogue. Aqui não faz muita diferença. Eu costumo jogar com o fog, a neblina ligada. Ela prejudica um pouquinho a visão, mas acho que me ajuda, assim, na imersão no mundo da história. Opa, eu dropei quantas maçãs? 11! Eu não tinha percebido. 3 trevos. Vamos retornar para Sludge. Tirar à direita. Não se esqueça. Mas Maria Sessuruba me excita. Arrebita, arrebita, arrebita. De qualquer maneira, fizemos um prato nível 1. Vejam só. Passando amor. É isso que eu vou dar para a garota dos meus sonhos. Intransferível! O resumo da minha vida amorosa! Eu posso fazer mais? Quem sabe, então, com um kit de culinária iniciante. Aham! E posso? Soco de maçã ou poção do aprendiz. Interessante! Senhor Mens? E aí? Você vende... Você vende um pouquinho de mágica. Vende? Não? Ele disse alguma coisa sobre marmitas. Ah, tá. Acontece que esse Mens é o NPC dentro do Instituto dos Aprendizes responsável por lhe ensinar sobre o quê? Sobre os efeitos que você enfrentará em suas viagens por Rooney Midgar. Como o envenenamento. Talvez dê XP. Eu tô precisando de um pouco de XP. Envenenado. E agora? Oi! Pra curar o envenenamento, você pode consumir uma erva verde, uma poção verde, uma geleia... Não, não é verde. É real. Oh! E ele dá mesmo XP? Vejam só! Além de maçãs. Alt E. Hum... Valeu, Sil! Agora só temos uma missão. E ela pegar o nível 18 de base. Cadê aquela funcionária do Grupo Eden? Ih, ela ficaria ali, junto da secretária. Ela ficaria por aqui. Uma pena. Teremos de caminhar até o centro da cidade, talvez? Porque o que que acontece? Se tem essas missões do Grupo Eden, eu quero manter meu olho nas placas. O nível das placas. Talvez eu faça as primeiras missões de caça. Não sei. Eu tenho certeza que farei as missões de equipamento. Senão não vai ter como pá. Nível 11, né? Equipamento? Eu preciso ter pelo menos nível 12 de base, se eu bem me recordo. É. Nível 12 de base. E aí, senhorita Káfra? Preciso de um teleporte. Sim. Até Paiom. Obrigado. Eu não sei porque eu falei desse jeito. Às vezes acontece. Parece que eu não tenho... Eu não tenho Zeny. Eu deveria ter... Eu não tenho Vale Teleporte, sério. Nesse caso, mudei de ideia. O que farei? Vamos conversar com essa moça aqui, próxima da Praça Central de Slud. Que, pelo que eu me recordo, ela trabalha com Zeny. Seu nome é Leonie. E aí? Diz ela. De boas. Mas de boas mesmo. De boas mesmo, Leonie. Por onde você quer começar? Pelos tipos de loja? Pelas moedas? Pela loja de hobbies? Moedas? A moeda principal de Rune Midgard é o Zeny. Uma negociação proposta por Apis de um só. Eita. Valeu, homem. Ele me viu com esse chapeuzinho e deu itens. Você viu como há pessoas gentis aqui no Brasil Ragnarok Online? Não tem só jogador de League of Legends. Eu acredito que ele nem sabe quem eu sou. Nem tinha intenção de aparecer no vídeo. Simplesmente me deu item. Porque seu coração o instruiu a fazer isso. Que bonito. A moeda principal de Rune Midgard é o Zeny. No entanto, você usará outras moedas. Como as frutas dos gatos em Malangdo. Não posso ajudar você. Já sei tudo, moça. Já sei tudo. Bom, vamos lá então. Diz ela. Vá à loja de consumíveis. Ou seja, aqui. Compre uma poção vermelha e volte. Parece razoável. E aí, senhor vendedor de ferramentas. Vamos ver se você quer comprar meus itens. Oh! Oh! Não vou vender isso não. Oh! Deu para fazer aqui com um grisalhe da trevo, pluma e muco pegajoso. Mais de 50 Zeny. 59 Zeny. Isso dá para comprar uma poção vermelha? Custa precisamente 50. Ainda sobraram 9 Zeny. Ah, ela nos presenteia com 50 asas de mosca. De iniciante. Foi importante fazer essa missão. Ainda preciso falar com a Leone uma última vez pelo que me instruem aqui as letras amarelas. Data vencida? Ah, agora a missão de vender o item. Às vezes o espadachim não sabe trabalhar bem com Zeny. Podia ter nos dado esse item antes de a gente precisar comprar a poção para facilitar a vida. Mas não. Né? Tem que ser difícil. Oh! Nível 8. Obrigado. E mais asas de mosca. Quero dar mais umas voltinhas aqui em Slud. Ah! Vejam só. Temos ferreiros por aqui refinando. Aulas sobre refinamento? Por que não, né? Devem me dar níveis e equipamentos. Preciso de sair. Minha faca, né? Faca. Essa faca? Ou, essa faca. Deve ser essa, né? Faca 3. Já que a de aprendiz nem posso mais equipar. Geringonça de refino. Muita tecnomagia aqui, não? Em Rune Midgar. Estamos nos desenvolvendo. Será a influência da República de Chivarts? Falta, eu me pergunto. Com esquerda, faca. Eu vou retornar à guilda dos espadachins ali ao oeste de Slud. Eu me recordo muito bem de haver uma máquina que substituía esses vales armazéns por outros itens. Talvez haja ali vale teletransporte? Isso seria tão bom. O que está ela? Máquina de vendas. Tocar cupons. Vale teletransporte? Como eu suspeitava. Um obtido. Gastamos quanto armazém? Eita, 4? Caro? De qualquer maneira, precisamos adiantar esse nível 18 de base. O que faremos? Usaremos teletransporte até a cidade de Payon. E em Payon, caçaremos alguns esporos. Dropando assim o item morango com o qual faremos zene rápido. O que nos possibilitará usar o teleporte sem preocupação. Lembrando sempre de salvar na cidade onde você vai upar, viu? Senão você vai morrer. Vai voltar pra Slud. Seu sofrimento não terá palavras para ser descrito. Como dizia Howard Phillips Lovecraft. Pronto. Esporo, tá aí o monstro clássico do Ragnarok Online, viu? Tem UPA aqui no BR-O-Thor. Preciso dar uma passada nos grupos dos esporos. Eu estou em um nível muito baixo ainda. Nem vou procurar os grupos, mas você deve ter visto. Na entrada, vários chats abertos com recrutamento. Esse é um servidor oficial. E nos servidores oficiais, costuma ter bastante jogador. E não ser muito difícil de encontrar um grupo. Opa. De um só que encontramos. Um item morango. Nosso império do zene começa agora. Venda isso aí. Morangos orgânicos, viu? Dropado aqui manualmente, sem bote. Manga arregaçada do gamer. Deveria vender a 10k. Diferente desse aqui, que tem quantos? 4 mil, quase 5 mil morangos. Isso aqui não é morango orgânico. O meu morango é morango orgânico suado. Tem um gosto até mais... Fungente. Vai, estou dizendo para você. Altique. Oh, temos pontos não distribuídos aí. Um pouco mais de destreza que estou errando muito. E agilidade para tomar menos dano. Força. Aumentar o dano. Pronto. Agora o resultado será superior. Percebe a diferença? Eu também não. Fazia um tempo que eu não jogava assim no cru. É bom ver o drama de quem está começando uma conta nova. Eu entendo a sua dor. Oh, e vejam só. Uma loja de compra. Esse homem aqui não quer vender morango. Ele quer comprar morango. 3k cada? Sério? Mas... Mas... Ho, ho, ho! Aquele homem estava vendendo morango a 1k? Esse aqui está comprando a 3k? Stonks? Mas eu não sei. Essa loja é muito suspeita, viu? Morango maduro! Sabia que havia algo de errado aqui. Uma comida para bicho de estimação. Oh, eu já investi tanto zen em morango maduro uma vez. Oh, nossa! Como esse cara está vendendo morango barato. Você está se sentindo um lobo de pronteira. Só que não! Você está caindo no truque das hienas de pronteira. Então atenção. Antes do final desse vídeo. Vamos passar no grupo Eden e comprar alguns catálogos de vendas prata. Para checar esse preço. Ver se não tivemos prejuízo em nossas negociações. Uh! Um nível e um morango! 4k o morango! Luana Libra! Vou memorizar onde está essa menina. Esse pau estou com o nível para pegar as missões da primeira placa de caça no grupo Eden. No entanto, eu não estou com essa paciência não. Acho que só vou fazer as missões de equipamento mesmo. O loot aqui do morango, eu acho que está valendo mais a pena que qualquer outra coisa. Se você está começando agora, não se preocupe tanto em rushar nível. Upe com calma, fazendo seu zen. Viva essa história e deixe acontecer. Lá para frente, você vai ter orgulho das suas ações como aprendiz, como classe 1. Vai dizer, ah, o Vimas me disse. O Vimas me disse. Porque o que importa mesmo no MMORPG não é tanto sua XP, e sim a sua experiência dentro do jogo. Entende? Nesses últimos dias, eu tenho visto isso acontecendo na minha vida. Por quê? Porque quando eu jogava Ragnarok Online lá, Mobile, o Eternal Love. Então, eu conheci vários amigos. Entre eles, a Karen Nascimento. Entre eles, o Rafael Regino. Entre eles, a Vanessa Daora. Entre eles, o Lucas A2. É assim que ele gosta de ser chamado. Essa galerinha toda está aqui no BR-O-Thor agora. Criou um clãzinho. Eu achei divertido ver essa repercussão do clã que eu criei anos atrás. Bem, talvez não anos, mas mais de um ano tem aí, pelo menos. É fácil de saber, porque eu postei vídeo de tudo. 32K em poucos minutos de jogo. Com um personagem pelado. Agora vejamos os grupos. Tem gente recrutando? Está num horário esdrúxulo ao meio da semana. É, nem tem gente recrutando. Quero ganhar dois que acabem fazendo um favor. Desbioácidos. Tô com muito medo desses favores aí. Eu não sei se meu corpo está pronto para isso. Mas se seu corpo está pronto para isso. O que é sua opção aí? De repente você está com 2 milhões de zene. Só porque seguiu o cara no TikTok. O que eu farei, portanto, é vender o meu loot. Aqueles esporos. Esses chapéus aqui também. Quero guardar isso não. Erva azul. Ah, isso eu guardarei. Escamas. 2K, né? Hum... Não é que nem vender morango, mas... Zene é zene. Até aquela elfa. Ah, ali está ela. Ou sua irmã. Não sei. Elfas são tão parecidas para mim. Por isso matamos quase todas na guerra entre humanos e elfos. Pois é, isso faz parte da lore do Ragnarok Online. Uma lore muito interessante, por sinal. Vamos viajar aqui. Teleporte Tecnomágico ao Grupo Eden. Para pegar nossa primeira missão de equipamentos com a instrutora Boia. Nossa missão, escrita aqui em azul, para que não pulemos e leiamos. Diz... Existe uma cidade no deserto chamada Morroque. Vá até o portão sul e depois siga na direção leste. Há um pequeno oásis no centro de Morroque. Essas instruções ficaram um pouco confusas, viu, Boia? Esse pequeno oásis a que você se refere não é aquele do centro da cidade de Morroque. E sim aquele que fica no deserto. Me acompanhe. Vamos conversar com a funcionária Cafra aqui do centro de Paiun. Tirar um teleporte até a cidade de Morroque. Abrir nosso Alt U para confirmar a missão Grupo Valhalla. Grupo Eden, Grupo Valhalla, não é mesmo? É que o tradutor tá um pouco indeciso, sabe? Procure o cão falante em Sograt. Sograt é o nome do deserto, onde está Morroque. Agora sim eu vou dar um barrafogue. Tá com muita areia aqui na nossa tela, tá prejudicando demais a visão. Me parece... Me parece que chegamos. Aham. Ué. Deserto de Sograt 11, né? Tem um oásis ali no centro do mapa. Percebo filhotes de lobo. Percebo escorpiões, um monstro agressivo. Cuidado. É, é aqui mesmo. Se não me falha aqui a memória das vidas passadas. Minha memória de Avatar. É ali no centro. Procuramos por um druida, se não me engano. Transformado em sua forma lupina. Um lobo. Chamado... Eu não me recordo do nome, mas... Se eu vir um lobo falante, tenho certeza que vou reconhecê-lo. Ah, quem está ele? Mutti é seu nome. Lobo do deserto. Reconheço a raça. Ele começa rosnando, latindo. Depois ele fala... E aí você? De boas? Eu sei a senha, homem. Acho que a boia é... É incrível. Com a certeza. Ah! Memória de vidas passadas. E aí Mutti nos diz para fazer uma limpeza ao redor do oásis. Começando pelos condores. Sim, limpeza da vida selvagem. Talvez ele queira começar um condomínio aqui. Talvez nunca saberemos. Não se faz mais druidas como antigamente. O que é aquele bicho ali? Um lobinho vermelho, né? Filhote de lobo feroz. Monstros campeões foram introduzidos no BR. Nosso primeiro chefinho aqui. Posso considerá-lo um chefinho? Para mim é um monstro chefinho. Acho que ia ser um chefe, mas... Não é? Um monstro diferenciado aí para a gente combater. Sair da rotina. Palabababababą... Agora que eu não preciso mais caçar com dor, ele vai aparecer no mapa inteiro, né? Eu tô vendo. Nosso próximo alvo nos instrui, Murt. São esses filhotes de lobo do deserto. Tem uma piadinha que eu até gosto nesse jogo. Que o Murt diz, ué, por que você tá me olhando assim? Eu não sou um lobo, eu sou um cachorro. Vou entregar a missão aqui ao Murt. E por fim, o que precisamos fazer? Caçar escorpiões. Não tem etapa nessa missão que me deixa mais feliz. Não tem etapa mais perigosa também. Esse monstro é forte. Dedo no atalho aí, F1. Atalho das poções do aprendiz. Bom que são só 5 escorpiões e tá infestado ao redor. Opa! Muito cuidado aqui. Estamos já 4. Acho que essa é a última parte da missão, então. Tô com a consciência leve. Aê, eu... Boa noite, terminei a tarefa macabra que me pedistes. Morde meu saco não, bicho. Excelente, diz o Munch. Graças ao seu esforço, o Asus está mais seguro. Sei não, viu? Continua Munch nos dizendo para voltarmos ao escritório da equipe auxiliar. Mostrar ao Cavaleiro Rúnico Ligeiro, ou a Cavaleira, né, a boia. O que nós fizemos. Alt E. Duplo clique no emblema do Grupo Eden, ou Valhalla, como preferir chamar. Isso tem o efeito de uma asa de borboleta mágica. Retornamos ao nosso ponto. De retorno, ou era assim antigamente. Parece que hoje nós somos direcionados magicamente ao dormitório do Grupo Eden. Isso faz mais sentido. Acendo as escadas, indo até o balcão conversar com a boia, relatar nosso progresso. E agora, é só você não clicar no NPC errado. Me acompanhe até o Portão Azul, passando por esse corredor repleto de guardiões. Sim, aqueles que trabalham protegendo castelos na Guerra do Imperium, ouvidos aí a Tecnomagia da República de Chivarts volta. E aqui está ele, o Administrador Mihael. Que cuida dos equipamentos para aventureiros iniciantes. Uniforme Valhalla, veneciante um obtido. Para isso, aquilo, aquilo, eita. Ah, é. Uniforme Valhalla é superior. Para chover o nosso tio. Como é que ele está, hein? Está faminto. Alimentá-lo. Hum, tudo pronto? Próxima missão, boia. Que nível que eu pego ela? Mínimo. 26. Certo, vou memorizar isso aí. Agora, retornaremos ao mapa dos esporos. Paiom. Eita, droparam aqui uma adaga... Adaga... Coupi, sério? Coisa bonita. Deixa eu pegar. Qual que é o encantamento dela? Propriedade Terra. Uh. Quanto de ataque tem esse item? Como não está refinada, tem pouco ataque. Menos até do que nossa alfanje de iniciante, vejam só. É. Agora eu entendo por que droparam no show. Mas eu vou dropar essa adaga no NPC. Isto é, se eu não vender com o meu mercador, né? Sempre confira. Aliás, retornando aqui, ó. O grupo é bem... Porque eu esqueci de comentar com vocês sobre este binominho aqui. O catalogador mágico. Nos vende o item catálogo de vendas prata. Com esse item consumível, nós avaliamos o preço de qualquer outro item. Não sei se dá pra usar dentro do grupo Eden. Ou... Nem sei se já fiz isso antes. Duplo clique, não dá pra usar. Mas dá pra usar, eu tenho certeza, em Paiom. O Paiom é um outro foco de vendas. Não tão grande quanto o Pronteira, mas... Numerosas lojas nós podemos ver por aqui. Morango. 5k, 5.000 zen, né? Uh! Tô vendo que vai começar hoje o meu império dos morangos orgânicos, você perceba. Nível 10 ao 20, alguns ficam um pouco mais. É aqui no Esporo. Depois disso, basta descer um mapa ao sul deste aqui. Chegando em Floresta de Paiom 07. Onde você encontrará o monstro Pé Grande, de nível 29. Espero que esse vídeo tenha ajudado aqueles que lhe deveria ajudar. Que tenha entretido aqueles que buscaram entretenimento nele. Muito obrigado a você por me acompanhar em mais esses momentos tão especiais. Nos vemos no próximo vídeo. Espero e, como sempre, continue upando.